Opa, tamo aí? Dessa vez pra mais uma runzinha de buroteiro aqui no canal e o vídeo da vez, eu vou estar jogando aqui com mais um dos personagens do beta da DLC, ainda tem alguns outros personagens que eu tenho que estar liberando, muito provavelmente eu devo fazer alguma run em off pra poder destravar eles e conseguir trazer vídeo aqui pro canal, inclusive o tempo pra estar testando essa beta já tá acabando, então vou ter que dar uma corrida com isso. Então, vamo lá, o personagem da vez vai ser o mergulhador. Bom, basicamente ele começa com uma arma de arpão, que é um item novo aqui da DLC, ele também tem uma redução de 100% no preço dela, ele tem uma passiva que ele ganha 200% de dano crítico com armas da categoria precisa, outra coisa que ele tem é uma bonificação de 25% de modificações de chance crítica, é bem bacana, também tem uma passiva que ele ganha 1 ponto de regeneração de vida pra cada 2 pontos de dano melee que ele tiver, então é um personagem que ele consegue se curar com você só investir no dano, bem bacana. Ele também tem isso daqui que eu acho que é bem forte, basicamente ele faz com que todos os inimigos recebam 300% a mais de dano toda vez que eles forem atingidos por uma arma ranged durante 3 segundos, então provavelmente isso vai ser bem forte, né? Bom, ele começa comendo 100 pontos de dano ranged e ele faz com que os inimigos tenham mais 250% de vida, né? Vamo lá, eu não sei exatamente como que funciona a arma de arpão, não tem ela pra mim utilizar aqui, poderia tá pegando a shuriken, mas eu tô achando que eu vou utilizar uma arma melee mesmo, né? Essa adaga aqui do ladrão é uma arma que eu nunca consegui utilizar muito bem nas minhas runs, então eu vou dar uma tentativa até porque ela tem um dano crítico bem elevado aqui, né? De 4x, inclusive a faca até tem um dano crítico maior do que isso, né? De 4.5, talvez ela fosse ser a mais poderosa, mas eu vou tá pegando essa aqui pela geração de material extra. Então, tá jogando a quinta dificuldade do jogo e, vamo lá, a arma de arpão é uma arma de tier 2, da categoria naval e de arma, ela escala com 100% do dano ranged e do dano melee, Tem ali, tem ali, tem ali crítico de 1.5, tem menos 30 pontos de empurrão. Interessante, então isso aí deve funcionar como puxar os inimigos? Provavelmente isso, né? Tomar uma arma de arpão? Bom, outra coisa é que ela tem um alcance gigantesco de 300 ou 800, tem 3 pontos de perfuração, e toda vez que ela, o projétil, né, que ela dispara, reduz a velocidade dos inimigos ao redor dela. Então, interessante. Aparentemente, ela realmente puxa os inimigos pra mim, né? Bom, bacana, né? Então, toda vez que eles estiverem aqui com esse circulozinho, provavelmente é porque eles tão tomando dano extra ali, dos 300%, por conta da passiva do personagem. Vou pegar a coleta, porque no começo do jogo é muito útil, vou pegar a insanidade, vou dar um reroll, vou pegar aqui a garra de árvore, porque me dá um pouco de dano melee, chance crítica, mais um reroll, e vou travar mais uma faca do ladrão, né? E, vamo lá. Bom, o dano, a arma de base, ele é bem ruim, tá? É, 50% só do meu dano melee, então tem esse pequeno, porém, mas utilizando aqui a passiva do personagem, eu consigo causar uma quantidade de dano bem razoável, né? Mesmo que eles tenham ali um aumento na vida máxima, que tá sendo o suficiente. Nesse caso eu vou pegar o dano melee, porque ele já vai começar a me dar regeneração de vida, vou pegar a faquinha que eu tinha travado, vou pegar a largatija, porque além do alcance extra, ela vai me dar a chance de atrair os materiais pra mim, vou dar um reroll, mais um reroll, e é isso daí. Felizmente eu não consegui, é, os itens que eu queria, mas, vamo lá, é, quanto mais chance crítica melhor pra mim, porque isso não apenas vai garantir o que eu vou maximizar o dano aqui nas minhas faquinhas, mas também, né, eu vou ter a chance de tá gerando material extra por conta da passiva dela, e é o ponto mais forte que essa arma aqui tem, né, na verdade. E aí, beleza, bom, consegui um baú, vou pegar o café com certeza, mais velocidade de ataque, excelente, vou dar um reroll, vou pegar mais velocidade de ataque pela qualidade, eu vou, eu vou dar um reroll, até poderia ter pegou a alienígena gentil ali, pegar o cupom e a adaga, dar o reroll, mais uma faca aqui do ladrão, mais um reroll, vou travar a faca do ladrão de novo, e vou travar a árvore de garra aqui, que é mais chance crítica que dando melee, eu posso tá buildando, é, é, misto aqui, né, utilizando arpões, junto com as adagas aqui do ladrão, só que, como, esse arpão aqui, ele é uma arma que só vem no tier 2, aparentemente, vai ser um pouco mais complicado, e eu encaixar várias cópias dela na minha build, talvez duas ainda valha a pena, tá, mas do que isso eu já não tenho tanta certeza, até porque ela não vai causar muito dano na minha build. aqui eu vou pegar porcentagem de dano, eu vou pegar a armadura, vou pegar a faca do ladrão, agarra, dar o reroll, pegar a faca do ladrão, e vou pegar o macaquinho, porque ele reduz o meu dano range, de porém me dá 8% de chance de curar um de vida, coletando materiais, o que vai ser bem interessante pra mim, né, eu vou pegar o reroll, pegar o upgrade aqui da minha faquinha, e, conseguindo. Bom, se eu tiver a opção de comprar mais uma arma de arpão, eu devo substituir uma das minhas caquinhas por ela, tá, mas eu nem vejo tanta necessidade assim, né, desde que eu tenha velocidade de ataque o suficiente, provavelmente eu consigo, é, utilizar a passiva do personagem aqui, é, na arma range de ao máximo, mesmo tendo apenas um único arpão, é isso, eu vou morrer. Eu tô devotando esses inimigos aqui que dão maldição, só que ela meio que tá linda, porque eu acho que ela é bem forte, bem interessante, é, da DLC, principalmente se eu conseguir encontrar as armas amaldiçoadas. Eu vou dar um reroll aqui, vou pegar a armadura pela qualidade, upgrade da minha faquinha, dar o reroll, ah, mais um reroll, a nuva de box dá uma zoada aqui no arpão, né, porque dá empurrão, mas me ajuda com a faquinha, né, acho que tudo bem, eu dar uma nerfada aqui no meu arpão, pra pegar a nuva de box, vamos dar o reroll, eu vou combinar duas faquinhas pra pegar essa, pegar o charge corrompido, que dá um pouco de dano e maldição, e eu vou travar o sapinho, e vamos lá, né, o sapinho ele é interessante, porque ele vai me dar o câncer de coleta, juntamente ali, com a própria coleta em si, né, que é bem útil, essa faca aqui do ladrão, ela é só da categoria precisa mesmo, então, basicamente, o que ela tá me dando é chance crítica, é, mas minha chance crítica já é bem alta pra esse personagem aqui, por conta da bonificação de 20% que ele tem, e eu não vou precisar pegar tantos itens assim, combinado aqui com as categorias de arma que eu tô utilizando, mas, obviamente, é sempre bom acabar pegando um pouquinho disso aí, na minha build, vamos seguindo, eu tô colocando bastante ponto de armadura, nesse começo do jogo, consegui pegar uns bons upgrades ali em torno de nível, então isso é excelente, na minha armadura eu vou pegar mais um pouquinho aqui, vou pegar o sapinho, pegar a jaqueta do ladrô pra destruir as árvores com um único ataque, dá o reroll, mais um reroll, e temos aqui uma faca amaldiçoada, que, com certeza, eu vou tá pegando ela, pegar essa árvore também, dá o reroll, vou travar a insanidade, e, vamos lá. Bom, excelente, porque, inclusive, né, essa daga amaldiçoada, ela é 62% de dano melee, o dano crítico dela também é maior, é 4.1, e, ela tem 80% de chance de me dar o material extra, quando eu derrotar o enino duro crítico, e, essa de tier 3 que eu tenho, ela é só 62%, então, veio bem forte, aqui pra mim, que não apenas me dá a bonificação do dano, mas me dá o dano crítico, e, na geração de material extra, que é excelente pra mim, né, é os pontos fortes aí, da arma. Bom, no seguino, no edifete aqui, não tô tendo tantos problemas, provavelmente, eu vou ter que colocar mais alcance na minha build, tá, porque, a verdade, é que, o alcance base, das faquinhas, é muito baixo, vou ter que melhorar isso, mas, tudo bem, tamo indo. Beleza, peguei dois níveis, aqui, eu vou dar um reroll, vou pegar o alcance, vou pegar o dano melee, é porque me dá regeneração de vida, vou pegar insanidade, largatixa, que me dá mais alcance, e eu sei que eu vou perder chance crítica, mas eu vou pegar a medalha, porque armadura, vida, dano, e velocidade, vou dar um reroll, eu vou pegar o upgrade, da minha faquinha, vou travar o colete de couro, dá só o reroll pra ver, e temos aqui, uma arma de arpão, então, vou fazer a combinação, pra pegar essa arma de arpão aqui, e, vamos lá, vai ser essa aqui, a minha build, duas armas de arpão, com, quatro adagas, eu acho que isso aqui, vai ser o ideal, pra mim, mas, do que isso, vai ficar um pouco complicado, porque, a minha arma de arpão, por si só, ela não causa, muito dano, nesse personagem daqui, então, não vai valer, tanta pena, focar uma build, cem por cento, nesse tipo de arma, ou ter, mais do que duas copias, porque, eu preciso causar dano, nos inimigos, querendo ou não, né, vamos lá, aqui eu tô causando, um pouco de dano ainda, mas é porque eu tenho dano, milita, que aqui ó, como ela escala, com, cem por cento, de um, de outro, aqui, tá falando, que eu tô causando, um ponto de dano, né, deve ser, pela porcentagem, de dano, esse que eu tenho, que eu tô vendo ali, que ela tá causando, na verdade, quatro pontos de dano, né, isso, tudo bem, beleza, tomei um hit, aqui, vamos ver, se eu consigo, se eu consigo, me curar, né, eu não tenho, tanto a vida máxima, assim, que, eu peguei alguns, itens, inclusive, que reduzem, um pouco ela, mas eu tenho, bastante armadura, bom, nesse caso, acho que vale a pena, pegar o óculos de sol, porque ele veio de graça, aqui, eu vou pegar porcentagem, de dano, pegar o pigrede aqui, da minha faquinha, inclusive, já melhorou, é, amaldiçando, amaldiçoada, que já melhorou, mais ainda, o dano crítico, o dano base, e também, a chance de ganhar material extra, pegar novamente, aqui, o colete de couro, pra ganhar mais armadura, e um pouco de esquiva, dar o reroll, ah, eu vou dar, mais um reroll, ah, aqui, eu vou tá pegando, a água salgada, ela é bem útil pra mim, pra me dar dano melee, velocidade de ataque, e, pra me dar uma bonificação, de velocidade, se eu receber dano, mais um reroll, temos aqui, a arma de arpão, e, bom, eu vou, combinar essas duas, que eu já tenho, pra pegar essa, pra garantir, que, o upgrade, basicamente, eu vou tá ganhando, aqui, é perfuração mesmo, né, e, temos essa faquinha, que eu vou combinar, duas dessas, pra pegar essa daqui, vamos dar só mais um reroll, eu vou combinar, essas duas armas de arpão, pra pegar essa, que tá basicamente, de graça, e vou travar, o óculos, junto com, o cofrinho, e vamos aí, pra origem 9, né, o cofrinho, ele vai ser bem muito, pra mim, porque, ele vai me dar, mais material extra, que definitivamente, eu vou precisar, e a partir de agora, o meu foco, provavelmente, tem que ser, melhorar, a minha vida máxima, muito baixa, 18 pontos, de vida máxima, não é um valor, muito bom, mesmo estando, uma quantidade alta, de armadura, eu não tô tanque, porque, eu não consigo, sofrer, muitos hits, né, tô, bem papel, no esquisito ainda, então, tem, algumas maneiras, de resolver isso, rapidamente, né, dependendo, do upgrade, de level up, dá pra ganhar, bastante vida, com isso, mas, também, com bastante item, e, melhora um pouco, a minha vida máxima, é bem, muito interessante, pra mim, ó, no caso aqui, atual, dependendo do inimigo, eu tô podendo, tomar uns dois ataques, bom, pinguim, vindo de graça, vai me dar, regeneração de vida, e regeneração de vida, toda vez, que eu pegar um consumível, durante a wave, então, vou tá pegando ele, eu vou dar um reroll, mais um reroll, vou pegar o dano melee, pegar chance crítica, pegar, o óculos e o cofrinho, vamos dar um reroll, vou pegar o repost, que é mais dano melee, e aqui, eu vou perder um pouco do alcance, pra pegar o cara musculoso, é, mais pela vida máxima mesmo, o dano melee é muito útil, mas a vida máxima, é o ideal aqui, pra mim, nesse ponto, eu vou perder um pouco de coleta, pra comprar sanguessuga também, vou dar um reroll, e, nesse caso, eu vou pegar, puxar, porque, é uma wave 10, não vai ter o boss, agora, acho que é um momento ideal, e, é isso daí, vamos lá, basicamente, agora, toda wave, eu vou ganhar um pouco de bonificação, de experiência, porque é excelente, pra mim, e, vamos seguindo, fiquei um pouco mais tanque, provavelmente, provavelmente, eu devo tankar, um pouco mais, que dois hits, né, talvez, até quatro hits, de uma vez, dependendo do inimigo, mas, vamos lá, os inimigos aqui, eles estão com o dobro de vida, por conta do charco, eu peguei mais, eu ainda tô dando hit kill, e, o aumento do dano crítico, é, é realmente muito absurdo, é, basicamente, é, as minhas armas, nos status de setor, eu tô vendo ali, 700 pontos de dano, dependendo do hit que eu acerto, então, um valor, extremamente, elevado, e, eu tenho a chance crítica, alta o suficiente, pra conseguir, garantir, com que isso aconteça, várias vezes, né, tem a chance crítica, com o personagem base, já tava muito boa, pelas armas que eu tava utilizando, ah, eu vou, dar um recuo aqui, fiz um recuo, pegar armadura, pela atualidade, aqui, nesse caso, eu vou pegar, a velocidade de ataque, e, vou pegar aqui, ferramenta improvisada, junto com o feijão, eu vou perder meu roubo de vida, mas tudo bem, dar um recuo, e, temos aqui a, motosserra, né, que também é uma arma nova, mas, eu não vou tá pegando ela, nessa run, mas, ela parece ser bem interessante, escala com dano melee, é, roubo de vida, engenharia, vou pegar o café aqui, mais velocidade de ataque, dar um recuo, ah, dá mais um recuo, vou pegar a boca quebrada, que é mais vida máxima, e post, mais um erro, eu vou travar aqui o chá novamente, e, vamos indo, pra próxima wave, né, bom, eu não sei ao certo, se eu tô pegando, pra derrotar esse cheque, tá, tudo bem, eu tenho uma quantidade de dano, relativamente, bem alta, mas, eu tenho que tomar bem cuidado aqui, e, como eu tô com uma build melee, esse cheque aqui, ele é um pouquinho mais complicado, de enfrentar, tá, mas foi, consegui derrotar ele, eu tô meio que aprendendo, os padrões de ataque aqui, de cada cheque ainda, esse daqui, não é tão complicado, basicamente, se eu ficar rodeando ele, dependendo da quantidade de velocidade, que eu tiver, na build, eu consigo esquivar, os ataques, que ele, me manda, e eu tô tendo dano suficiente, pra mim, quando os inimigos, que tão se aproximando, então, obviamente, isso acaba, ajudando muito, vamo lá, o fio garante, um item lendário, pra minha build, excelente, tem um inimigo do baú, mas, eu acho que vai dar tempo, de derrotar, e a aranha, bom, ela vai me dar, velocidade de ataque, que eu tô, com dois tipos de arma, diferente, e dano, eu acho que, vale muito a pena, por mais que eu vou perder, coleta esquiva, tudo bem, bala de prata, com certeza, bom, nesse caso, eu vou pegar, porcentagem de dano, pegar o chato, novamente, pegar o coelho perigoso, dar o reroll de graça dele, vou pegar maestria, vou dar um reroll, eu vou pegar o upgrade, da minha adaga, vou dar mais um reroll, mais um reroll, e, bom, eu vou reciclar, essa adaga, para pegar essa daqui, e vamos aí, para a próxima wave, eu sei que o ideal, é eu estar juntando, mais material, para poder fazer um uso ali, do coelho, mas, a verdade é que, nessa minha build, eu já estou com tanta geração, de material, contra aqui, das minhas adagas do ladrão, que eu realmente, não estou precisando disso, tá, então, bem tranquilo, para mim, é esquisito, toda wave, eu estou tendo, mil materiais, basicamente, à minha disposição, então, valor, extremamente alto, vamos seguindo, estou tomando um pouco de dano, mas tudo bem, é, provavelmente, valeria a pena, eu pegar um pouco de corpo de vida, até pensei em pegar ali, aquela sanguessuga, que apareceu na loja, mas, eu tenho bastante regeneração, quando, não é tão necessário assim, acho que vida máxima, nesse ponto, acaba sendo, bem mais útil, para mim, tudo bem, dois níveis equipados, eu vou pegar o chá de novo, não tem por que não pegar, vamos dar o reroll, pela qualidade, vai ser o dano melee, mais o reroll, pela qualidade, porcentagem de dano, bom, não tem muito como, eu não pegar o mamute, né, é, vou pegar o mamute, com certeza, inclusive, quando eu ganho, um empurrão, aparentemente, um empurrão negativo, o arpão, ele melhora, tem esse ponto, bem interessante, eu vou pegar o alumínio, que é chance crítica, com dano, sempre útil para mim, eu vou dar o reroll, não vou pegar aquela garra, dessa vez, tá, eu vou travar as asas, porque ela vai me dar velocidade, e alcance, e vou pegar a maestria, por mais dano melee, e, vamos indo, eu estou com 35 pontos, de vida máxima, não é, a melhor quantidade, do mundo, mas está sendo o suficiente, e, pô, meu dano melee, realmente, está bem alto, para esse ponto, do jogo, que eu estou, já teve run, que eu cheguei na wave 20, com essa mesma quantidade, de dano melee, eu estou aqui, com, 63 pontos, isso que é muito bom, e, dá para ter uma noção, da minha geração, de material extra, nesse setup aqui, eu estou conseguindo, ter acesso a muito item, é, por loja, o meu dano, ele está, extremamente alto, mesmo com os inimigos, constantemente recebendo, é, a vida dobrada, mais a bonificação, do próprio personagem aqui, que adiciona para eles, eu estou conseguindo, causar uma quantidade de dano, muito absurda, né, e eu ainda tenho, que tomar um pouco, de cuidado, a minha build, ainda tem, a vulnerabilidade, de não ter uma vida, máxima alta, mas, com o tempo, eu vou tentar, corrigir isso, doação de sangue, eu prefiro reciclar, pela qualidade, eu vou ter que pegar, essa armadura, vou pegar um bone, apimentado, que é vida, vou pegar as asas, que eu tinha travado, para dar um reroll, temos um dente, aqui amaldiçoado, seria bem interessante, mas, eu, até posso encaixar ele, na minha build, tá, realmente, até consigo, fazer isso, eu só não sei, se vale muito a pena, tá, ele, é, dá bem mais dano, eu acho que, vai acabar valendo a pena, porque, eu tenho a aranha, então, nesse caso, eu, reciclar, essa, a daga, para pegar, esse dente aqui, vou pegar a placa de metal, também, vou dar o reroll, ah, a clote, ah, basicamente, ele troca, dois status meus, né, ele troca o meu alcance, com a minha engenharia, hum, é, não acho tão interessante, não, para ser bem honesto, ah, eu vou pegar o spyglass, porque ele reduz o preço do reroll, vou dar o reroll aqui, temos uma engrenagem, e eu vou estar travando, porque ela vai me dar uma bonificação, bem, razoável, eu vou dar só mais um reroll, para ver o que viria, isso daí, vamos para a próxima wave, esse dente afiado, ele, ele vai dar um boost, muito alto, aqui no meu dano, para eu ignorar ele, e eu estou sentindo, que eu estou com uma geração, de material, muito boa já, estou fazendo uma build, bem mais mesclada, do que eu normalmente, faço aqui, tranquilo, é, essas armas amaldiçoadas, elas realmente, são fortes o suficiente, para você começar, a cogitar, a trocar pontos específicos, da sua build, porque, dá uma diferença, muito boa mesmo, tá, uma coisa que eu, posso fazer aqui, ver se eu consigo, melhorar um pouco, a velocidade de ataque, tá, isso aqui, está deixando, um pouquinho a desejar, um pouco de cuidado, aqui, uma coisa que é interessante, desse dente afiado, que eu peguei, é que ele me dá, roubo de vida, baseado na quantidade, de vida máxima, que eu perdi, então, tem esse ponto, bom, trigo amaldiçoado, não tem como, não pegar isso, muito dano melee, coleta, dano range, de tanto faz, mas vale a pena, vamos dar o reroll, pegar a velocidade de ataque, aqui, eu vou pegar chance crítica, porque o que mais tem coisa, até poderia ter, pego roubo de vida, pegar engrenagem, pegar sanguessuga, dar o reroll, eu vou pegar o café, junto com a placa de metal, dar o reroll, mais um reroll, não vou pegar, a garra ali, eu não quero perder, vida máxima, pegar bala de prata, excelente, ó, esqueci de, ver aqui, os status bonitinhos, mas basicamente, eu ganho 2% de roubo de vida, a cada 25% de vida, que tiver faltando, essa aqui é uma arma, que escala com 95% do meu, dano melee, e 95% do meu, roubo de vida, vou dar um reroll, com certeza, eu vou pegar o troféu do caçador, um dos melhores itens, para a minha build, mais um reroll, temos um tijolo amaldiçoado, eu não vou estar pegando, e, vai ser isso aí, vamos lá, wave 15, esse setup aqui, eu tenho dano suficiente, para eliminar os inimigos, tem muitos problemas, melhorei bastante, a minha velocidade de ataque, agora, então, deve estar, mais fácil ainda, para mim, eliminar, boa quantidade de inimigo, né, e, uma coisa, que eu achei, bem bacana, desse app, é que, basicamente, por mais que eu tenha, uma build, mini, é como se ela fosse, uma build, tende, porque, como eu consigo, puxar os inimigos, basicamente, para o meu lado, né, isso aí, garante, com que, não fique, não fique, muito inimigo, espalhado, pelo mapa, então, não fica, muito inimigo, rended, me dispara, no projétil, isso aí, ajuda demais, no controle de grupo, isso, eu toco apenas, duas cópias, do arpão, poderia ter, até uma terceira cópia, aqui, mas, eu já ia, com dano, bem reduzido, né, mas, tá bem tranquilo, bom, peixe pequeno, vou perder um pouco, de velocidade de ataque, mas, vale a pena, é mais dano, apesar de que, para esse personagem, aqui, não vale tanta pena, né, porque o arpão, ele, causa dano, mas, não vai chegar, a reduzir tantos por cento, né, bom, vou dar o reroll, mais um reroll, vou pegar a vida máxima, aqui, é um dos atributos, que eu estou precisando, melhorar, suporte da comunidade, basicamente, vai me dar, um por cento, de velocidade de ataque, para cada inimigo vivo, eu acho que vale a pena, tudo bem, eu perdi um pouquinho, dessa minha armadura, é um reroll aqui, bom, vou pegar o tentáculo, me dar chance crítica, e me dar chance de me curar, com o crítico, e vou pegar o anel do vigilante, que vai me dar, porcentagem de dano, toda wave, é mais um reroll, ahn, e, temos aqui, o apito, né, inclusive, ele foi modificado, aqui, tá, nos últimos vídeos, que eu fiz, ele era, trinta e, é, três por cento, de chance, agora, ele mudou, para cinquenta por cento, de chance, de spawnar o inimigo, de loot, e continua sendo, vinte por cento, de aumento, da velocidade deles, então, tá pegando o apito, aqui, com certeza, agora, ele deve valer, bem mais a pena, não reroll, ahn, bom, vou pegar o dente afiado, que é um upgrade, aqui, direto, a mim, e, vai ser isso daí, até pensei em travar, o anelígena gentil, mas, não vejo tanta necessidade, disso, e, vamos lá, ó, tá, bem tranquilo, para fazer, aqui, a minha run, mesmo, os inimigos, spawnando, bem longe de mim, eu consigo, facilmente, atrair eles, para perto, e, derreter eles, como eu tenho, um pouco de alcance, na minha build, né, até porque, tem ali, o que eu ganho, da categoria, de armas, né, do arpão, isso garante, e, eu consigo, basicamente, acertar os inimigos, que eu fico, quase que, instantaneamente, isso ajuda, demais, eu diminuei, acho que, basicamente, resolve o problema, que esse tipo de build, acaba tendo, de maneira geral, porque, como ele, ainda tem, perfuração, quando ele atrai, vários inimigos, um único, ou danfo, é muito forte isso, bom, o meu dano, obviamente, também, tá, brutalmente, forte, eu tô vendo ali, dependendo, mais de dois mil pontos, de dano, tranquilamente, bom, temos aqui, um coração, congelado, que também, vai valer a pena, pra mim, basicamente, ele vai me dar, dano, vai me dar, chance crítica, e ele vai fazer, com que as minhas, armas, escalem, um adicional, de 10%, do meu dano, elemental, e ele faz, com que a queimadura, fique 100%, mais devagar, mas como eu não, tô utilizando, queimadura, vale a pena, pelo aumento de dano, e também, obviamente, pela chance crítica, engrenagem, eu vou reciclar, nesse caso daqui, eu vou dividir, na máxima, novamente, vou dar um, re-roll, prego, esse aqui, é um item novo, também, né, basicamente, ele me dá, cinco pontos, de engenharia, e faz com que as minhas, armas, escalem, com adicional, de 20%, da minha engenharia, com certeza, eu vou pegar esse item, e agora, já dá pra ver, que a minha arma, ficou totalmente, mesclada, escalando aqui, um dano melee, elemental, engenharia agora, claro que não é uma porcentagem, muito alta, mas, já ajuda, vou dar um re-roll, e, vou pegar aqui, a pilha de livros, porque ela vai me dar, chance crítica, e mais engenharia, vou pegar a faixa preta, porque é dano melee, e empurrão, que também, combina aqui, com a minha, engrenagem, dá um re-roll, faixa preta, de novo, mais um re-roll, e, é isso daí, né, acho que eu vou travar, essa pedra, porque ela vai me dar, rumo de vida, que eu acho que é bem útil, e vamos pra wave 17, bom, eu vou tentar, fazer uma coisa aqui, porque, a minha build, eu tô sentindo, que ela tá bem forte, tá, eu consigo derreter o chefe, sem problema nenhum, aqui ó, meu dano, tá realmente, muito alto, e, o que basicamente, eu vou fazer, eu vou acumular, um monte, de material aqui, utilizando, o copinho, nessas próximas waves, eu vou tentar, basicamente, ficar, só, com o level up, e os atributos, que eu vou ganhar passivamente, né, o caso ali, do anel do vigilante, e, os de level up, porque, eu vou tentar, dar 10 repons, nessa minha run, aqui, na loja, numa única vez, pra ver se eu já libero, muitos personagens, como eu tô bem forte, e eu, tô sentindo, que eu não preciso pegar, tantos upgrades, assim, pro wave, pra conseguir vencer o jogo, tá, braço robô, o braço robô, ele é bem interessante, porque ele aumenta muito, meu dano, porém, eu vou perder, um ponto de vida máxima, por aí, vou perder, três pontos de vida máxima, até a 20, então, acho que vale a pena, pelo que eu vou ganhar, eu vou dar um reroll aqui, posso pegar, velocidade de ataque, mas, eu vou de vida máxima, vou de chance crítica, só pra bater, basicamente, o 100%, com as minhas armas, né, algumas delas, ainda não, com o 100%, mas a grande maioria, já tá, e, eu só vou pegar, essa pedra, que vai me dar, um rumo de vida, um reroll de graça, só pra ver o que viria, é isso daí, não vou dar reroll, por enquanto, vamos fazer aqui, mais um wave 18, pegar um pouco, de material extra, e, vamos lá, tentar liberar aqui, logo de cara, o personagem, então, eu vou ter que fazer, uma outra run, só pra isso, pra aproveitar, essa oportunidade, pra estar fazendo isso, até porque, eu tô bem forte, dificilmente, eu vou perder, essa minha run aqui, tô com uma quantidade de vida, bem elevada, uma cura, muito boa também, né, uma regeneração de vida, bem forte, e um pouquinho, de roubo de vida também, que, obviamente, sempre a ajuda, vamos segui-la, beleza, bem tranquilo aqui também, só tem que dar cuidado, com esses, é, peixes aqui, e eles, quando eles morrem, eles disparam, esses projéteis, como eu, eles pra cima de mim, esses projéteis, já estão quase aqui, na minha cara, um pouquinho complicado, de que vá, é tranquilo, eu tenho bastante cura, isso aí, mais dois baús, a corrente, eu vou perder velocidade, mas eu vou pegar, porque armadura e dano, tranquilamente, isso daqui eu vou reciclar, porque não faz muito sentido, pra mim no momento, e aqui, nesse meu caso, eu vou tá pegando a armadura, bom, a bala de prata, não tem como, eu recusar, é um recuo de graça, só pra ver, e, eu vou fazer, só a wave 19, pra começar, a dar, e os meus 10 recuos, provavelmente, eu já até tenho, todos os materiais, que eu preciso, pra fazer isso, tá, mas, a verdade, é, quanto mais material eu tiver, mais material eu vou ganhar, por conta do coprinho, é por isso que eu tô, juntando um pouco a mais, é porque eu tenho que compensar um pouco, pra chegar ali, na wave 20, eu vou ter que comprar alguns itens, além de, obviamente, o repouso, né, tô tranquilo, aqui eu tô conseguindo, limpar bem os inimigos, sem muitos problemas, obviamente, né, um pouquinho mais devagar, mas eu já parei, e, aquela corrente, ela parece que afetou um pouco, a minha velocidade de ataque, né, pode ser só impressão minha, também, é porque antes eu conseguia ter, a velocidade de ataque, muito alta, por conta do, suporte da comunidade, então, quanto mais o inimigo vivo, mais velocidade de ataque, eu acabava tendo, isso daqui eu vou pegar, dano elemental, dar um erro aqui, pegar a velocidade de ataque, não que vai fazer tanta diferença, aqui, pegar o alcance, e, vamos pros nossos, repouso, primeiro eu vou pegar a toxina, na verdade, acho que nem valia, a pena, né, porque eu já tô com, basicamente, 100% de chance crítica, e, a minha velocidade de ataque, já tá batendo o cap, da corrente, tá, então, primeiro, o reroll de graça, é um pouco musculoso, porque é mais vida, e mais dano, ah, uso o elmo do cavaleiro, que eu não vou pegar, porque eu não quero ficar, com a velocidade muito lenta, ela dá mais um reroll, já foi o segundo, vou pegar o peixinho, e dar o reroll dele, temos aqui uma bigorna, e, bom, seria excelente, se eu não tivesse, literalmente, na última wave, que eu vou fazer, mas, eu vou pegar, os braços grandes, porque ele vai me dar empurrão, e muito dano mele, vou perder mais um pouco, de velocidade, dar o reroll, ah, eu vou pegar aqui, o compasso, pra recuperar parte, da minha velocidade, vou pegar aqui, a sanguessuga, pra melhorar a minha regeneração, e, vou dar um reroll, o leite de couro, é bacana, então, vou pegar ele, mais um reroll, mais um reroll, agora, eu vou, dar os rerolls, até aparecer, que eu liberei, o personagem aqui, um reroll, realmente, vale a pena eu pegar, porque ele é, basicamente, de graça, né, e, vamos lá, beleza, liberei aqui, o personagem, pegar aqui, o upgrade final, do meu reroll, mais um reroll, e, pegar o brancete, de energia, reroll de novo, posso pegar, as asas, que eu vou estar pegando, pra ter a velocidade bem alta, vou pegar mais uma cópia do pinguim, rerollzinho, eu vou estar pegando, o repost, o último reroll, é isso daí, vamos, pra, wave 20 aqui, tô com 100 pontos, de dano melee, 62 pontos, de regeneração de vida, 8 de roubo de vida, 71 pontos, de vida máxima, 27 de armadura, 0 de esquiva, 19 de velocidade, resquivar de 88%, e, bom, das minhas armas, com exceção, basicamente, do dente afiado, e dos arpões, eu tenho, 100% de chance crítica, né, o arpão, tá, 94.75, que é, muito próximo de 100, então, bem tranquilo, dano crítico delas, tão excelente, e, vamos lá, wave 20, bom, agora, também, que eu tenho, uma bonificação enorme, pra dano contra chefe, que eu tenho, três cópias ali, é, da bala de prata, e, já dá pra sentir isso, obviamente, né, peças aqui, eu, derreti, rapidinho, e foi, vencer aqui, a run, com o personagem do mergulhador, liberei o personagem aqui, do gangster, que foi, de dar os repôs, e, liberei, um item novo, que, é bem interessante, inclusive, é um item, que aumenta o dano, que eu sofro dos inimigos, mais, aumenta os materiais, que eles derrubam, e me dá coleta, gostei bastante, do personagem, deu pra fazer uma build, com armas mescladas, bem interessante, essas armas amaldiçadas, vou dizer, mesmo que você, esteja fazendo uma build, focada, de algum jeito, e aparecer elas, e você tiver, o tipo de dano, correto, pra conseguir fazer, com que ela fique forte, vale a pena, fazer uma substituição, viu, e essa mecânica aqui, de itens amaldiçoados, é realmente, muito forte mesmo, é quase que você, dobra, o item, pelo mesmo preço, por exemplo, aqui o trigo, ele dobrou, todos os atributos positivos, reduziu pela metade, o negativo, me deu mais uma audição, e foi o mesmo preço, o preço dele não aumentou, e pras armas, é mais roubada ainda, porque elas aumentam, mais ainda o dano, mas não apenas o dano, se ela tem uma passiva, por exemplo, aqui a faca, ladrão, a daga do ladrão, ela aumenta a chance, de eu gerar o material extra, essa aqui é uma lendária, que tem 80% de chance, uma de qualidade azul, amaldiçoada, é 90% de chance, além de obviamente, causar muito mais dano, e mais dano crítico, então, é bem forte isso daí, bom, do mais é isso, eu vou ficando por aqui, e até, até mais!